Hoje em dia começa com a crueldade de criminosos que mataram um comerciante dentro da casa dele na zona sul de São Paulo mesmo após ele ter feito as transferências via PIX exigidas pela quadrilha. Nós vamos saber os detalhes deste caso agora, ao vivo, com a nossa repórter Gabriela França. Gabi, eles não perdoam. Qual é a linha de investigação? Até o momento conta pra gente um bom dia pra você. Oi César, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Um latrocínio, essa é a principal linha de investigação, o roubo seguido de morte. Mas alguns pontos chamam a atenção e levantam dúvidas. A polícia quer entender se os bandidos moram na região onde cometeram esse crime, em Parelheiros, na região sul de São Paulo e principalmente se conheciam essa vítima, esse comerciante Vinícius Ferreira, de 45 anos. Por quê? Há informação de que eles já vinham extorquindo essa vítima há um tempo e de que eles queriam 2 milhões de reais desse comerciante. Na tarde de ontem, pelo menos 10 homens armados esperaram a vítima deixar a esposa em um ponto de ônibus e na sequência o abordaram. Ele foi levado para a própria casa e lá teve as mãos e os pés amarrados, foi agredido, torturado, colaborou com os bandidos, né, digamos assim, passou a senha do banco, eles fizeram transferências bancárias, mas ainda assim os bandidos queriam mais e mais dinheiro. Enquanto isso, familiares da vítima que estavam em casa também tiveram as mãos atadas. Bom, os bandidos queriam mais dinheiro, essa vítima disse que não tinha e aí então eles o asfixiaram até a morte. Isso dentro da própria casa e na frente de outros familiares. A polícia agora quer entender se eles conheciam de fato esse comerciante ou se ele foi pego ali por acaso. Eles levaram ainda uma moto, uma quantia em dinheiro e alguns eletrônicos desse comerciante que trabalhava com compra e venda de carros. Por enquanto estão todos foragidos e essa vítima deixa três filhos. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. A Gabriela França vai continuar acompanhando todos os passos da polícia e a qualquer momento poderá trazer novidades. Eu tenho certeza que a polícia vai desvendar esse mistério. Obrigado, Gabi. Um excelente dia para você.